Não estou suportando a injustiça, Deus vem derramar em nós uma palavra poderosa de força, agarra essa graça, viva com todo o seu coração, essa palavra que o Senhor vem entregar agora é força que o Senhor derrama, compartilhe essa oração profética e leve, porque quem te justifica é Deus, leve a justiça de Deus agora. Avante guerreira e guerreira, compartilhe, manda nos grupos, posta na tua rede social, você é a luz que leva a Jesus, deixa o seu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos, se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. Avante, é Bíblia na mão, inimigo no chão. Hoje o Senhor vem falar ao nosso coração através da profecia de Malaquias 3, de 19 a 20. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo te escuta. Olha o que o Senhor está dizendo. Sim, eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os arrogantes e todos os que praticam a impiedade serão palha. O dia que vem os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Eis que sairei e saltareis como bezerros do estábulo. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Senhor, que coisa forte. Amado, amado. A injustiça dói. Dói sim. É real. Ela machuca como poucas coisas machucam. Não é nada fácil passar pela injustiça. Principalmente, suportar como Deus nos manda. Mas porque Ele manda suportar, você já pensou nisso? Por que Deus diz para suportar? É para aguentar a parada, calada? Não. Deus quer que a gente seja santa e santo no meio da injustiça. Eis onde mora o prêmio. Eu vou olhar nos teus olhos. Agora recebe o próprio Jesus olhando para você. Porque melhor do que ganhar a causa, é ganhar a causa e o céu. Causa por causa, todas elas ficam aqui. Mas o céu não. O céu é eterno. Não passa. Não tem data de validade. Assim como você já ouviu dizer, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Eu quero ser feliz. Ter razão não me leva a nada. Só alimenta o ego. Mas ser feliz me faz suportar. E me faz suportar em santidade. Amando, perdoando e lutando com as armas certas. Porque só em Jesus a vitória é certa. Faz essa oração comigo agora. Fecha os teus olhos um pouco. E diz, Senhor, eu te suplico que tu toques o meu coração neste momento. Senhor, vai lá no íntimo do meu ser. Nas memórias que eu tenho de tantas injustiças que já aconteceram. De pessoas que puxaram meu tapete, que me passaram para trás. Que se fingia de boa gente, mas na verdade tinha artimanhas. De forma sorrateira. Falava de mal pelas costas. Senhor, eu quero te pedir essa graça hoje. Apaga da minha memória. Senhor, apaga todas essas lembranças. Eu não quero. Senhor, eu não preciso delas. Eu não quero remoê-las na minha vida. Porque eu não quero ficar parada no passado. Eu quero ir para frente, Senhor. Avante para o alto, para o céu. Para a graça. É isso que eu quero. E eu te peço, Deus, me fortalece. Abençoa o meu coração e a minha decisão de perdoar. Pois eu sei, Senhor, que só quando eu perdoo, eu me liberto. E eu caminho para a graça que tu tens para mim. Toca-me, Senhor. Porque eu tomo posse nessa oração, na tua palavra de hoje. Que tu é quem me faz justiça. Eu não preciso devolver. Eu não preciso agir da mesma forma. Porque então, que diferença teria entre mim e aquele que me faz o mal? Me ajuda, Senhor, a viver o teu ensinamento de dar outra face, de perdoar e de não precisar conviver com quem me fez o mal. Mas perdoar e amar. Eu te peço, Senhor Jesus, essa graça. E eu já te agradeço. Em teu santo nome, Senhor. Amém. Muito obrigada, Jesus. E eu sinto no meu coração de fazer uma súplica. Uma súplica ao Senhor. Que cada uma das pessoas que já nos feriram, já nos machucaram. Já tentaram vencer na vida a custa do nosso mal. Elas estão subindo a montanha errada. Da ganância. Porque não conhecem o Senhor. Senhor, toca nesses corações. Que a tua pedagogia, Senhor, chegue aos corações mais soberbos de uma forma rápida. E realiza, Senhor. Educa esses corações. Para que eles voltem. Olhem para ti. E sejam libertos. Em nome de Jesus, sejam bons. Eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por falar tanto ao nosso coração. Quem te justifica é Deus. Leve essa graça. Essa libertação tão grande. O Senhor te abençoa. Abençoa agora outras vidas. Lá nos grupos, na lista de transmissão, no seu WhatsApp, na sua rede social. Posta lá o link para a pessoa clicar e vir tomar posse dessa graça. Você é a luz que leva a Jesus. Deixe o seu like carinhoso. Todo mundo agora, ninguém sai da presença do Senhor sem honrar esse Deus que nos honra. Deixe o like. Vamos juntos. Juntos nós somos imbatíveis em Cristo Jesus. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações. E seja membro. Convido você a dar esse passo na fé e fazer com que essa missão de evangelização chegue cada vez mais longe. Através do seu sim. Deus te abençoe cem vezes mais. E vamos juntos. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, às 12h30. De segunda a quinta-feira, às 19h. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus, ao vivo. O Senhor está te esperando e nós também, tá? Segue aí a gente também no Instagram. Ana Clara Rocha, Ítalo Poeta. Tem palavra de Deus, tem louvor pra você. Nosso Instagram. A gente te espera lá também. Beijo no teu coração. Obrigada por estarmos juntos. Mais um dia na presença do Senhor. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amado.